Jesus está presente aqui neste lugar Pois quando a unção desce, vejo o crente chorar Não há nada que possa deter, o seu nome tem poder Fecha os olhos, contemple agora, este lugar vai tremer Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir O inimigo tenta entrar, mas Deus manda ele sair Meu irmão, o lugar é santo, tire as sandálias dos seus pés O meu Deus levantou do trono e ficou de pé Contemple pela fé Quando o meu Deus chega, o diabo corre E a unção desce sobre os filhos seus Ele ficou de pé para derramar o fogo seu E se o mar vier em sua direção Deus coloca a cajada em sua mão Receba a vitória, então glorifique a Deus, meu irmão Então glorifique a glória, exaltando ao Senhor Aquele que é digno de toda honra, de glória e louvor Então glorifique, exalte, é Ele quem cura toda dor Ele é Jeová, Senhor dos exércitos, o grande eu sou Jesus está presente aqui neste lugar Pois quando a unção desce, vejo o crente chorar Não há quem peça, o seu nome tem todo poder Levante as mãos, comece a adorar, glorificar e exaltar Prepara a igreja, pois este lugar vai tremer Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer De muita glória e muito poder É poder, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder Se prepare para receber Então glorifique, adore, exaltando ao Senhor Aquele que é digno de toda honra, de glória e louvor Então glorifique, exalte, é Ele quem cura toda dor Ele é Jeová, Senhor dos exércitos, o grande eu sou Jesus está presente aqui neste lugar Pois quando a unção desce, vejo o crente chorar Não há quem peça, o seu nome tem todo poder Levante as mãos, comece a adorar, glorificar e exaltar Prepara a igreja, pois este lugar vai tremer Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer De muita glória e muito poder É poder, 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 é poder Se prepare para receber Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer De muita glória e muito poder Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer Se prepare para receber Vai tremer, vai tremer, vai tremer Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer Se prepare para receber TEMEU!